Em abril, vem com tudo no Youtube A Chakra vai estar de portas abertas para você curtir novas aventuras E conhecer novos amigos E um lugar cheio de magia O endereço você já sabe o local Dia 20 de abril, estreia a nova temporada da Chakra Kjeti Sim, abracadabra É só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar